Tá fazendo o possível melhor, insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que tá na média, que não é quente nem fria. Porque, insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda.